A Magidon 2023 Ao sonho de título de A Magidon Outro Avança Aro Top 64 Pista liberada Pra esteja aceso Vai acender esteja Os dois largaram Fica pelo caminho macio Avança Marcos Mendes Vamos com eles Olha o Juninho na pista 45 Olha lá Olha isso Olha o que acontece Passa nada mais Lista área 62 Eu falo Aí os dois largaram Vamos ver lá em cima na conclusão Olha o Saulinho Puxa da boa Puxa da boa Puxa da boa Avança Saulinho Chute Avança Vai acender o stage Vai despecar E os dois largaram Os dois largaram Vem melhor o Neto Boa Vamos ver lá em cima Vamos ver lá em cima Vamos ver lá em cima E passa Neto Malacice Tá aí largou Olha o Chiquinho Que puxa da boa Vamos ver o Charles lá em cima E bolou tudo Vamos ver quem passa na frente E quem passa Passa O Charles Boccoli Tá ali Queimou Queima de largada do Gil Avança Área 31 Top 10 da área 43 Com um dia inteiro Com um dia inteiro meu amigo É É Dudu Seria seu oponente Tá ali o Dudu Aplaudindo Obrigado aí o Dudu Legal Reginho Bora lá Vamos para o embate Vira a pista da direita Adriel Chefinha Na pista da esquerda Quarto por quatro Vá se tiver Que os dois largaram Que largada boa Vamos ver Vem o Adriel Olha o Adriel Olha o Adriel Olha o Adriel A área 11 Aí despregando tudo Subindo Próxima puxada Vamos agora Com o Cauã Da 16 Isso Nargou o Cauã Muito bem O Paulinho Vê tentando a recuperação Pé trancado Deu uma chacoalhada O Paulinho segura Paulinho segura E Paulinho Rola da lá Dos dois Subiu Julio Guerreiro Balançou Melhor o Peruquinha De olho lá em cima Peruquinha Peruca passa Fechou Tá ali Tão vendo É Paraná Versus Santa Catarina Vamos ver Que passa na frente Largou muito bem Santa Catarina De olho lá em cima Melhorou o malo É Melhor lá em cima Quem passou Passa Santa Catarina Enquanto isso Vamos para a legada Tá ali Os dois queimaram Os dois queimaram Senhoras e senhores Quem passa aí Penta na direita E queimou Então vamos lá Passando de fase aí A área 11 O Anselmo O Anselmo Passando de fase Vamos para a última Agora dos dois De olho lá em cima Vamos ver agora Bala de prata O caminho Vem para acender Stage Vamos ver Já carregou Vai despecar E largou E largou Vem melhor O Wisniewski Vem melhor O Fabão Olha o Fabão E passa Sobe o Wisniewski Vamos ver aqui Tivemos um problema Tivemos um problema aqui Vamos ver Melhor lá em cima De olho lá em cima Quem vai passar Espírito Santo Quem passou Passa E abandona 45 da Tchau Edna Carva na primeira puxada E quem usa agora Vamos ver quem passa Melhor Gabriel Lima De olho lá em cima Gabriel Lima Vem muito melhor De olho lá em cima Gabriel Lima Passando Sensacional A puxada Daí largou Júnior Machado Noturno Pé trancado Pé trancado E passa Júnior Machado Noturno Esse neto é doideira Doideira Lembra que você Que estava aqui Bancada Regi explicando Para o pessoal Explicando Para o pessoal Que não é Então o João Lucas Não quer Descemos com eles Então Max na pista Da direita Olha o João Lucas Na pista da esquerda Olha o João Lucas Melhor o João Lucas Fica Passa O Max No final O João Lucas gor Cadu Cadu Meio que apagou De olho lá em cima Cadu Moreira De olho lá em cima Passa Carlos Eduardo Moreira Vamos ver melhor Aqui melhor A reação da pista Na direita Vamos ver Quem vai passar O lado que o Pinheiro Piscar vai passar O lado que o Pinheiro Piscar vai passar Passa Lista Vamos ver quem avança, vamos ver quem levar melhor e os dois largaram. Olha que puxada boa lado a lado, olha o Pena, vem melhor o Pena na pista da direita e passa Paulo Henrique Pena. Jogo da encheva, subiu melhor, uma quebra deve ter dado ali. Tá aí, fica pelo caminho na pista da direita, vamos ver na conclusão, deu a chacoalhada, vamos ver quem passa, passa a área 34. Bora lá, Juninho Play e Jason. Tá aí, os dois largaram, na reação melhor o Jason na pista da esquerda do Juninho Play, pé trancado. Vamos ver quem cruza na frente, vamos ver, vamos ver, vamos ver, passa a área 67. Aceda o stage, vai descendo o Pinheiro. Olha 47, olha, olha o Pena, o que que deu? O que que deu, o que que deu, o que que deu? Rapaz, que sufoco, que sufoco. A área queima e passa a lista 19. O Danilo e o Ramon. Vamos dar esse teamwork, largou melhor. Olha só o Danilo, olha só lado a lado, vamos ver quem cruza, vamos ver quem cruza, vamos ver quem cruza. E passa o Danilo Calegari. Agora é tudo ao lado no oitavo de milha. 44 versus 28. Melhor a 44 de olho lá em cima. Segurou, vamos ver lá em cima. Passa a lista da 44. Precisa, já vem pra ascender pra stage. Vem pra ascender stage do Chavis e do Bruno. Vai despecar, os dois largaram, queimou o Bruno. Queima de largada do Bruno, avança. Creição Ribeirete, o Chavis. Olha o Catarina, se atrasou em tudo. Catarina de olho lá em cima, quem vai passar? Marinho! Marinho! Tá aí, largou. O Nilton Júnior vê melhor a pista da direita. Olha o Fracaro, o VT, tendo a recuperação. E passa, Nilton Júnior! Largou, já colocou a dois, deu uma distracionada, engatou a três. Pé trancado, deu uma chacoalhada, já abortou. Está ali o Gessner, já garantindo a sua vaga no próximo round. Olha o Alisson Maiello! De olho lá em cima, melhoria o macho! De olho lá em cima, olha o mar! Passa! Larga, Santa Catarina, contra o Itaja Paulista. Olha, e fica o Edson pelo caminho e passa a lista da 19. O Carça também já vem para buscar no seu pré-stage. E assim sendo, vem para acender o stage. Vai acendê-lo! O Verde deu largada! Deu largada, a boa, a melhor. O Carça da 45 fica pelo caminho. Fica pelo caminho. Traseira, vem para o 4x4. Vamos lá! Como eu falei, esse turno não deu errado, mas o Pozo Bom foi consortando o carro. Passa! Fábio Moura, 65! Vamos lá, Jacopai na pista da esquerda. Melhor. Olha o Jacopai! Saiu aí! Jacopai passando. Olha que loucura, olha que loucura, olha que loucura, olha que loucura. O primeiro abadidão, Jacopai! Ação da lista do Brasil. Saiu e largou. O Araçal, o seco da área, 45. Deu puxada, boa. Vem melhor o seco, vem para a vitória. O seco e passa! Passa! Um dos dois chega adiante, olha o Favela, de olho lá em cima, Favela melhor! Passa o Favela! Janqueira, hidra e 4x4. E agora? Quem passa? Quem passa? Qual dos dois? Passa na pista da direita! Passa! Passa feiro, da 67. Tem monte de ti, Passa Zago. Passa, Glaucio Zago, Titi, teve problemas ali, não foi buqueado para a esteja, esteja acerto para o André Bonilha. Vem transferir o esteja do costelo e os dois largaram. Largou muito bem o costelo, olha o Bonilha! Melhora o grilinho! Vem para a vitória o André Bonilha e passa! André Bonilha e o grilinho! Foi muito bom ele ter feito o teste. Até eu vou falar com a... Olha o Cris Júlio, hein? E puxado no Cris Júlio, levantando a roda esquerda do chão, total da reta! Olha, 0-11, melhor! De olho lá em cima agora já passou, muito melhor! Passa na frente, passa e avança! Família 0-11! Que pilé! Olha o Fábio Frosz aqui puxado no Fábio Frosz! Meu... Vamos lá! Lá do Bitoca! A área 34, vem na pinta da esquerda, levou para o 4, 48, o Jacó Louquinho! Apagou os dois de olho lá em cima! Jacó Louquinho! Foi, fica, Jacó Louquinho, avança! Para o final contra o Camara Amaral, vai puxar o estudo em cima! Muito jeito de um metro de manhã a área! Aí largou! Largou muito bem o Mairon César! Pé trancado, pé trancado, pé trancado e passa o Mairon César! O sorteio! Saiu, largou! Vamos ver, pé trancado! Vem melhor José Marudema! José Marudema! José Marudema! E... Toma ele, Boronotti, do João Paulo! Bora lá, vamos com o mestre da área 16! Pista da direita! O rei da área 65, o João Paulo na pista da esquerda! Vem melhor o 4x4, vem o João Paulo, vem pé trancado! Vem pra mais uma puxada e passa o 4x4 do João Paulo! De Goiás, vamos com ele, então! Na pista da direita! Vamos com o mestre da área 19, de olho lá em cima, vamos ver quem vai! Olha o Leitão! Olha o Leitão! Olha o Leitão melhor! O Leitão vem melhor de olho lá em cima, o Leitão balançou um pouquinho, o Leitão pode passar! Passa, Goiás! 41 de Curitiba na pista da esquerda! 48! Pronto, na pista da direita! Espregando tudo, o Durbalho segurou um pouquinho, o Durbalho acelera! Olha! Olha! Está a área 15, na pista da esquerda, melhor o Steve! Largou melhor! Largou forte, pé trancado! Vamos ver a conclusão e passa! Lista, a área 41, Steve! Está aí, largou! Largou melhor o Ricardo, o GP! Vai tentando a recuperação, o Rico! Recureita, mas... Passa, o Rico! O Opala, seis cilindros... Está aí, largou! Vem melhor o Jorge, ou na pista da... Para o próximo round, está entre os 64 da área... Está aí, largou! Vem melhor o Jorge, ou na pista da... www.listasbrasiloficial.com.br E com a sua lista favorita! Oferecimento, Fulltech e Metal Horse! Realização Listas Brasil Oficial